Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, imagina só se você aplicasse o seu dinheiro através de uma empresa de assessoria para aplicações em criptomoedas e do nada ela parasse de te pagar alegando que a culpa disso é provinda da aprovação do PL 2303-2015. E vale lembrar que ainda não foi em definitiva aprovada, mas vamos entender melhor. A empresa MSK Invest, que se diz assessoria para aplicações em criptomoedas, parou de pagar os seus clientes alegando que o cenário é de muita instabilidade após a Câmara dos Deputados ter aprovado o projeto de lei 2303-15. A ligação entre uma coisa e outra é de difícil compreensão. O PL ainda tem que ser aprovado no Senado e sancionado pelo presidente da República. Enquanto isso, as operações com criptomoedas continuam como sempre estiveram. Nos últimos dias, dezenas de clientes estão reclamando que a companhia travou o saque e sumiu com o dinheiro depositado. Em 21 dias, foram mais de 27 queixas no reclame aqui e no perfil do Instagram, diversos clientes acusam a empresa de estar impedindo saques e, diante disso, a empresa não nega ter parado de pagar, mas o motivo surpreende. O PL é aprovado na Câmara. O nosso principal produto semestral se tornou muito grande, atingindo um limite operacional. Soma-se a isso a aprovação da PL 2303-15, que regulamentará o mercado de criptoativos, onde teremos um novo contexto no mercado financeiro digital brasileiro. Por esses motivos e visando manter o respeito, compromisso e, acima de tudo, responsabilidade com o seu dinheiro, nós, da MSK, tomamos a decisão de descontinuar o produto semestral enquanto esse cenário é reorganizado. A empresa deixa claro que não dá certeza nenhuma de devolução do dinheiro. A mensagem termina com Solicitamos para que entre em contato com o seu agente ou gerente, pois ele detém todas as informações e contatos oficiais sobre como proceder nesse momento. Com a certeza de termos encontrado a melhor solução, nos colocamos à disposição e esperamos contar com vocês em projetos futuros. Em seu site, a empresa se apresenta como uma assessoria em criptoativos e uma alternativa para quem quer possibilidades de rentabilidade, baixo risco e simplicidade. Não há detalhes de como o serviço é feito, onde o dinheiro é investido e como a operação vai ocorrer. Apenas um formulário para a pessoa preencher. Pelo Instagram, a empresa tem respondido quase todas as reclamações que estão acumuladas na seção de comentários de sua última publicação. Diante de uma acusação de fraude, responde Entendo que o momento traga muita incerteza para diversos investidores, mas o senhor poderia, por gentileza, nos mostrar alguma prova ou evidência que comprove tal acusação ou algo ilícito. Infelizmente, pessoal, muitas pessoas se deixam enganar por falsas promessas. Multiplicamos o seu dinheiro ou projeção de lucros altíssimos. E esquecem que só quem pode fazer isso para você e por você é você mesmo. Estudando e tentando conhecer o mercado. Existem muitas pessoas que se aproveitam da ignorância de outras pessoas e outras que se deixam levar pelo caminho mais fácil, digamos assim. E no final, na maioria das vezes, a história não acaba bem.